Quem mora na Rua dos Ferroviários, próximo ao estádio Domingos Silveira Gonzalez, no bairro Oficinas, tem convivido diariamente com o mau cheiro vindo destes buracos, abertos há alguns meses. A ação, feita pela Secretaria de Infraestrutura do município, deveria dar continuidade à obra de drenagem no local, mas até agora o cenário encontrado é de serviço parado. E além de afetar os moradores, o problema gera transtornos ao Clube Atlético Tubarão, já que o principal buraco foi aberto em frente ao portão de entrada do visitante ao estádio. Segundo os membros da diretoria do clube, até agora ninguém tomou providências a respeito do impasse. A gente não tem mais a quem a recorrer, que vão fazer amanhã, vão fazer depois, vão fazer não sei quando. A gente não sabe mais o que é que faz. O certo é que nós vamos pegar mesmo, contratar uma máquina ali e tapar aqueles buracos. Depois a Prefeitura que resolve, porque a gente não tem mais condições de fazer aquilo ali. Outra situação, também referente aos trabalhos de drenagem do local, foi a abertura de outro buraco dentro do campo de treinamento do clube. O espaço é de concessão do time e também da Prefeitura, mas o local era utilizado para treinar as categorias de base e os titulares do Atlético. Só que com um buraco no meio do campo, não é possível realizar as atividades. O campo também era utilizado pela população, mas com a abertura dos buracos, tem gerado insegurança aos moradores. Era o divertimento dos pessoal, no sábado e domingo à tarde, jogar o futebol, o lazer. Isso aqui era cheio, o campo era toda a vida passado o tatuzinho. Agora está aqui, um buraco de 7, 8 metros, 5 metros de fundura. Água aqui, se cair uma pessoa aqui, a pessoa coitada morre. A nossa equipe tentou entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura, mas ninguém quis gravar entrevista. Por telefone, eles informaram que ainda não sabem quando o problema será resolvido.